E nesta campanha, eu prometo a vocês que eu vou usar o meu trabalho contra ele em qualquer dia. Quando eu era procuradora-geral da Califórnia, um dos casos que lutei foi um golpe contra estudantes. Nessas faculdades para lucro, que acabam fraudando estudantes. Como procuradora-geral, eu me especializei em casos de abuso sexual. Bom, o Donald Trump foi culpado por abuso sexual. Como procuradora-geral, eu responsabilizei os grandes bancos de Wall Street por fraude. Donald Trump acaba de ser culpado de fraude em 34 acusações. Mas não nos enganemos. Essa campanha não se trata só de nós contra Donald Trump. Essa campanha é pelo que estamos lutando. E aí